gente meio de 20 ela tem que ir para a escola o que eu vou dar para ela comer filha já botou uniforme já já a mãe já chegou já tô terminando o teu almoço tá tá bom o meu Deus do céu vai se atrasar para a escola Isabela tá aí minha filha almoçar a mãe já fiz toda a comidinha aqui para ti ó mãe é sério que você vai me dar ovo ovo e tomate para comer você tá de brincadeira né eu não quero mãe isso aí não é comida minha filha é um almoço é porque senão você vai chegar atrasada na escola não deu tempo também fazer jantar de noite isso daqui não é comida de gente mãe eu não quero isso daqui uma banana de sobremesa mãe eu não gosto de banana minha filha mas filha eu botei três anos acho que você era melhor mãe era melhor ai coisa chata não vai comer nada Isabela não eu prefiro ir sem comer para a escola mesmo ai Deus do céu eu fiz tudo para Isabela eu não quero tanto carinho meu Deus filha nem falar comigo meu Deus o que que aconteceu aqui meu Deus o amor o que que aconteceu aqui porque assim eu cheguei meio de pouco eu fui fazer um almoço para Isabela e ela reclamou que eu fiz um ovinho para ela e botei um tomatinho sabe que tu fizesse aqui de almoço isso aqui é proteína deve ter comida eu não acredito cara que tu fizesse isso aqui para a guria comer não aí tu também tá forçando a barra né meu Deus pelo menos fazer uma comida decente olha que horas são é meio de e-mail mas também o horário que chega para fazer comida tu acha que ela vai comer assim para o colégio eu tava fazendo o que até agora eu tava brincando eu tava eu tava onde eu tava no trabalho tá mas a tua obrigação é chegar em casa deixar comida pronta para comer para ir para o colégio dizer mas se tu que tá em casa amanhã toda me ajudar se fizesse uma comida não precisava fazer para ela o ovo de amanhã é meu horário de folga eu fico aqui para cuidar dela porque daqui a pouco eu vou trabalhar também e aí vou comer o ovo com tomate também David eu achei que pelo menos para ti tinha pedido uma marmita né marmita eu tenho mulher para que para ficar gastando dinheiro fora ah faz favor oi Isabela oi Isabela eu vou levar ela para comer no restaurante vai almoçar no restaurante e tu fica com esse teu ovinho aí com o tomate mas pelo amor de Deus tu ainda vai fazer isso ela fez tu viu isso que ela falou para mim eu tô tentando me virar nos 30 para dar tudo para vocês e tu vem ainda vai a favor dela até eu tô indignado com o que tu fez o carinhão se toca vem tu é a mulher da casa aqui tu não deixa nenhum simples almoço pronto ah passa um favor Isabela meu Deus gente será que eu tô tão errada assim tô tentando fazer de tudo para sabe para não me virar nos 30 me correndo do meu trabalho lá do meio-dia eles me tratam dessa forma Sinceramente gente nessa história toda quem tá errado eu ou minha família deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês